Olá, mais do que as armadilhas administrativas encontradas pelo novo governo, o que tem tirado Michel Temer do sério é Dilma Rousseff agir como se fosse presidente em exercício. O radar da última edição de Veja mostra que às vésperas de ser afastada, a petista usou 35 dos cargos de remuneração mais alta da presidência para nomear assessores seus. Com isso, Temer ainda não conseguiu acomodar boa parte de sua equipe de gabinete ou teve de buscar postos alternativos para designar a eles. A confusão se deve, em grande parte, à regulamentação vaga sobre quais são as prerrogativas a que Dilma tem direito enquanto estiver afastada. Irritado com a dificuldade da petista em desencarnar, o entorno de Temer comemora pequenas vinganças. Gilles Azevedo, um dos principais auxiliares de Dilma, foi indicado no Ministério do Gabinete, uma bizarrice criada por ela para acomodar Jacques Wagner já nos estertores do governo. Como a pasta foi extinta na reforma ministerial de Temer, o braço direito da petista está no limbo. Esta e outras informações na última edição de Veja e no Radar Online. Música Música